Você tem dificuldade para tocar o Igexá, mesmo sendo o toque mais fácil da Umbanda? Dá uma conferida nesse vídeo aqui até o final, que eu te garanto que hoje você sai daqui com esse toque na palma da mão. Meu nome é Carlos, e esse aqui é o canal Lugan Carlos Jodé. Muito axé! Então vamos lá, né, para a parte prática. Primeira coisa que temos que lembrar é a fonética da tabaque. Borda tum. Frente. Tá. Tudo bem. Em relação ao toque Igexá, primordial a gente entender a melodia, entender a metódica do toque. O Igexá cantado, ele é... Então a gente divide em duas partes, duas sílabas. O tá-tá. Simples. Segunda sílaba. Tum. 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 Primeira sílaba. Tum. Segunda. Tum. Tum. Quando junta as duas fica. Tum. 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 Tem dificuldade? Também é uma coisa assim que eu digo para todo mundo. Até que eu dou aula. Em relação às mãos. Você não tem necessidade de fazer a mão exatamente igual ao seu professor Ou igual ao seu companheiro que toca com você, seu amigo Ogã O certo é a melodia do toque Independente de você estar fazendo Tá, tá, tum, tá com a mão esquerda Tá, tá, tum, tá com a mão direita O importante é a melodia do toque, correto? Sempre lembrando também que é muito importante a gente usar as duas mãos Por conta do cansaço Tem uma hora que o ombro não aguenta mais Então vamos lá De novo Agora, pra uma parte um pouco mais avançada Temos o seguinte toque Agora pra segunda parte Aprendemos o primeiro G-Chá Que seria o Aquilo que eu falei, pode ser trocado a mão também Isso aí não importa Sempre a melodia, a fonética do som O próximo G-Chá Desculpa, seriam duas levadas também Porém com um tapa mais Que seria o Pá-pá Igual ao outro Pá-pá Pá-pá E aqui nós colocaremos mais um tapa atrás Seria o O primeiro tapa Esse é o jexá que o pessoal toca mais avançado nas casas de santo Que seria aquele mais rápido Entendeu que ninguém fala como é que é? É justamente assim Voltando, primeiro jexá Segundo, com um tapa mais na borda Na próxima aula agora nós trairíamos o terceiro A terceira avaliação do jexá Que seria feita no rum E com umas incrementações de como iniciar O jexá a partir da melodia, do ponto E como encerrar ele também ao término do ponto Axé Fiquem com Deus Muito obrigado Não se esqueçam de compartilhar Se inscrever Que ajuda muito o irmão de vocês E assim eu posso continuar fazendo vídeo Para poder ensinar cada vez mais e mais e mais Axé Fiquem com Deus Um abraço